Música Eu tô aqui no estande de música e tecnologia Pra ver o que o pessoal tá achando desse estande Cheio de aparelhos, o que vocês estão fazendo por aqui? Bah, achei muito legal, tranquilo Porque a gente consegue ver melhor como que é feito O remix das músicas, como que é feito A gravação, como que é feito Tudo que a gente consegue, que a gente escuta no dia a dia Então agrega muito nos conhecimentos E tu, o que que tá achando? Eu não tinha ideia do que acontecia no processo de gravação de uma música De todo o equipamento que era usado E toda a tecnologia E que precisou de um curso pra fazer isso Bacana E tu, o que que tu tá achando do evento, do estande? Achei incrível, acho muito interessante também Porque a gente não tinha conhecimento de tudo isso E também os materiais que eles utilizavam Os instrumentos e tal, achei muito interessante Tem interesse pela área de música? Não muita, mas agora Eu fiquei muito interessada Tu é acadêmico do curso, né? Isso, isso Qual semestre tu tá? Tô no quinto semestre Como é que tá tendo essa experiência de mostrar o que tu tá aprendendo e como é o curso? É a segunda vez que eu tô na Descubra aqui Antes era na Profitex, né? Agora eu descubro que a gente tá mostrando o curso E tá sendo bem legal O pessoal tem curtido bastante o estande aqui É um curso que o pessoal geralmente não conhece, né? Na área da música É um curso novo, relativamente novo aqui na universidade Também, digamos, a nível nacional Um bacharelado em tecnologia musical é novidade E tá tendo, o legal é que tá tendo procura de interesse Do pessoal que quer saber o que é o curso Que é diferente É um curso que o mercado tá aberto pra qualquer coisa O aluno sai possibilitado pra trabalhar em vários ramos da muita tecnologia Vamos mostrar aqui um pouquinho, então O que que tá acontecendo Como é que funciona aqui? Bom, o que a gente tá fazendo aqui A gente reduziu o que seria o estúdio de gravação E trouxe somente alguns equipamentos Então, o nosso músico, o nosso instrumento Tá no computador Cada uma das faixas Que a Azuis é um instrumento diferente E quem vem no estande Pode mexer aqui na mesa digital Na LS9 E ouvir uma faixa separada da outra Pode mexer em volume Pode acrescentar alguns efeitos E aí tu pode ouvir com a galera Ele tem quatro fones disponíveis O pessoal vir e ouvir E mexer na música Aí o aluno, o aluno não O visitante faz o remix dele aqui Bacana, bacana mesmo, então Então tá, fica o convite pra você Que tá passando aqui pelo Descubro FCM Pra vir conferir e conhecer esse curso novo Na área da música Daniela Sangalli, direto do Descubro FCM Para a TV Campus Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá